Carnaval é cultura, carnaval a gente tem visto aí, acompanhado, eu que gosto muito de carnaval, acompanho todas as regiões, todas as cidades, tive o prazer de acompanhar agora, esse ano, como não tinha muita função do carnaval, de acompanhar o quanto foi mostrada a cultura do nosso Brasil, do nosso país, do nosso estado, e nós aqui de Lagoa Vermelha, a gente não podia ficar de fora sem essa festa popular, né? A gente sabe que é dificultoso, é tudo, mas eu acho que tudo isso, se tiver um planejamento durante seis meses antecedente do carnaval, outros clubes, com a própria prefeitura, vereadores, que pode, eu tenho tantos amigos ali, que poderiam botar uma emenda, sei lá, falar alguma coisa sobre carnaval, porque é uma festa popular. Hoje a gente está vendo aqui que os nossos jovens de Lagoa Vermelha que poderiam aprender um pouquinho do carnaval, não tem isso aí, os pais deles não podem ensinar porque a gente não tem o carnaval de Lagoa Vermelha, né? E eu acho que o poder público deveria se envolver um pouquinho mais, até porque o nosso prefeito, né? Ele foi um integrante de blocos aqui de Lagoa Vermelha, é um grande amigo que eu tenho, com certeza eu acho que vão repensar nisso para que ano que vem a gente faça pelo menos duas noites de carnaval aqui em Lagoa Vermelha, né? Porque o povo da região sentiu falta também, não foi só nós de Lagoa Vermelha, o carnaval, independente de ser uma, é uma festa popular, é uma festa, mas ela traz muitos benefícios para a cidade, o povo se guarda para aquilo ali, o povo carnavalesco, ele junta aquela grana dele como os outros juntos para ir para a praia, para o sítio, para acampar, se eu saio aí na cidade você vê que estava praticamente o comércio tudo fechado, tudo, tudo, mas o povo de Lagoa Vermelha, mais da metade do povo estava aqui em Lagoa Vermelha, então precisava dessas duas noites ou de uma programação especial para o carnaval para Lagoa Vermelha, né? No último carnaval dos bairros para dentro do clube comercial, que foi excelente, nós fizemos um carnaval de luxo, um carnaval fantástico, aí eu vi o meu pessoal teve que sair, teve que ir, perguntavam para mim, e aí tu vai fazer o bloco, tu vai sair, então a gente não tinha como explicar para eles o porquê, porque só nós não ia conseguir fazer, mas eu acho que se tiver uma união da Secretaria de Turismo, que eu sinceramente, nessa parte aqui, deixou muito a desejar, sou bem franco e dizer, respeito todo mundo, mas a Secretaria de Turismo também é para essa finalidade de trazer cultura, alegria para a cidade, nós que vivemos o carnaval, qualquer outra instituição, cada um que vive a sua, ele vai ficar triste pelas coisas que acontecem, que realmente a gente não tem aquela força de chegar e trabalhar com o poder público e dizer, vamos fazer um carnaval, vamos trazer um pagodeiro, vamos trazer uma coisa aqui na cidade, a gente não tem isso, né? Um pouco também, a gente, a nossa população, ela é culpada um pouco, porque a gente realmente... Deixa de prestigiar quando tem. Deixa de prestigiar quando tem. Então, quando não tem, não é o Rogério que veio aqui falar, eu sou carnavalesco, que fiquei aqui e fiz que se tivesse som incentivador de carnaval, mas quando a gente faz aqui, o pessoal parece que sai... Não valoriza. Que a gente não valoriza o que a gente vai apresentar, sabe? Tem pessoas que não tem condições, às vezes, de pagar 50, 60, mas bota uma cultura na cidade, eu tenho lá pela minha cidade, o poder público de lá botou o carnaval na rua lá, pegou, fez um som, trouxe os artistas de fora, fez um som lá. Isso é um incentivo, é uma demonstração do que o carnaval realmente, ele se torna, assim, grandioso, a partir do que você realmente se interessa em fazer.